Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é aquele vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer, vocês já devem estar desesperados aí por causa do título, da thumb, a galera do Ao Vivo, não esquece de deixar o comentário não só aqui na tela do Ao Vivo, mas deixa os comentários aqui embaixo também, beleza? Para eu poder responder vocês depois, tá? Conversa no Ao Vivo, mas conversa aqui embaixo também. Então vamos lá, esse aqui é o vídeo que eu respondo as perguntas que vocês me mandam na caixinha quando eu abro lá no Instagram, nos stories do Instagram, eu abro essa caixinha e eu falo para vocês me mandarem as perguntas que vocês têm vergonha de fazer e eu respondo essas perguntas aqui no vídeo sem falar o seu nome, sem falar o seu arroba e, cara, é o que eu já falei nos outros vídeos e eu vou falar aqui de novo. Muitas vezes vocês me mandam essas perguntas achando que vocês são os únicos, mas, cara, muitas perguntas repetidas, muitas perguntas. Então não fica com vergonha de mandar a sua pergunta, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram para você me mandar essas perguntas quando eu abrir essa caixinha nos stories, beleza? Então vamos lá! Primeira pergunta que eu recebi foi, o que fazer quando o Malaquias é grande e acaba machucando a mina em algumas posições? Cara, antes de eu responder essa pergunta, lembrando para quem é novo aqui nesse vídeo, eu não sou nenhum tipo de profissional da saúde, então para isso eu converso com algumas pessoas, alguns profissionais para poder responder essas perguntas. Para esse vídeo aqui em específico, eu conversei com um estudante de medicina, ele está no quinto ano, ele se forma agora em 2021, então, cara, praticamente conversei com um médico para poder estar respondendo essas perguntas aqui, beleza? Então vamos lá! O que acontece? A vagina da mulher, ela tem de 8 a 10 centímetros de profundidade e isso pode mudar, pode até dobrar de tamanho, dependendo do estímulo ali para acontecer o ato sexual. A questão dela estar sentindo dor pode ter origem física, psicológica, patológica, a princípio parece ser uma resposta simples de responder, tipo, ah cara, é só não fazer essa posição que está machucando ela, mas podem ter outras causas e de repente a gente consegue resolver essa situação. Uma coisa que eu não acho que seja o seu caso, o caso dela, que é uma síndrome chamada síndrome da vagina curta, que é quando a mulher tem a vagina encurtada, mas eu não acredito que esse seja o seu, a sua questão, porque você falou que ela sente dor em algumas posições, então não acredito que seja isso. Uma outra situação que pode estar acontecendo é a falta de estímulo antes da penetração ou antes dessas posições. Não é normal a mulher sentir dores na hora aqui do ato sexual da penetração, então se isso está acontecendo, pode ser falta de estímulo. Falta de estímulo que eu estou dizendo aqui são as preliminares. As preliminares elas preparam tanto o psicológico quanto o corpo feminino para acontecer a penetração. Ela vai ficando, fica mais lubrificada, a vagina dela fica mais lubrificada e também acontece uma elasticidade maior ali na hora de acontecer a penetração. E isso faz com que não sinta dores. Mas a falta de preliminar, ela pode causar dores numa mulher mesmo se o cara tenha um pênis pequeno, porque não vai ter a lubrificação e não vai ter a elasticidade. Então, esse pode ser uma outra situação. E uma outra terceira situação que pode estar acontecendo acontecendo é que ela não está confortável com essa posição. Pode ser que ela não tenha te falado isso, mas pode ser que ela não se sinta confortável com essa posição e, de fato, ela pode estar sentindo dores por conta disso, porque no que ela fica tensa, de repente a lubrificação ali que é necessário para ter a penetração não está acontecendo por ela estar tensa, a elasticidade também não está fluindo ali e isso pode estar causando dores nela. Então, é uma outra situação. De repente troca uma ideia, vê se ela está realmente confortável de fazer essa posição que você quer fazer e aí você vai descobrir se ela realmente quer fazer e aí o que você pode é caprichar ali na preliminar para ela não sentir dor. Mas se ainda assim ela continuar sentindo dor, você tem duas opções aí. Uma é não fazer essas posições, dois é procurar um médico né? Para examinar e ver se realmente tem alguma outra situação além dessa questão da preliminar que eu falei aqui. Segunda pergunta que eu recebi foi, meu filho é tímido e não tem amigos e namorada. Eu queria ajudar ele. Eu tenho achado isso bem engraçado porque tem chegado agora os pais dos adolescentes aqui no canal e lá no Instagram também. Eu tenho achado isso bem interessante, podem ficar à vontade aqui. Eu fico até feliz em saber que vocês estão à vontade ao ponto de me mandar as perguntas. Mas vamos lá, respondendo aqui. Você não me falou a idade do seu filho, então vou dar a resposta de uma forma bem genérica. Bem genérica não, bem ampla. Às vezes o que acontece? Os pais colocam uma expectativa muito grande em cima dos filhos e isso pode atrapalhar. E assim, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua hora para as coisas acontecerem. E aí colocar essa expectativa e essa pressão de ter namorada, de ter amigo, isso só vai atrapalhar o seu filho. Se ele é tímido e retraído, ele vai ficar ainda mais tímido e retraído com essa sua expectativa e sua pressão. De repente você não está colocando pressão em cima dele. Mas em você ter essa expectativa e expressar essa expectativa para ele, isso vai causar nele uma sensação de frustração. Porque ele vai sentir que está te frustrando e ele automaticamente vai se sentir frustrado por conta disso. Se ele é tímido e retraído, pode ser que ele tenha uma autoestima baixa. E aí a dica que eu dou é, tenta descobrir quais são os pontos que ele se sente mal. Porque se a autoestima dele é baixa, pode ser que tenha um ponto que seja o mais forte. Eu vou dar um exemplo. De repente ele se acha um cara lerdo, um cara devagar, um cara lento. E aí isso faça ele ter uma autoestima baixa. E a dica que eu te dou é você afirmar ele positivamente nessa área que ele tem essa questão, né? Vamos nesse exemplo aqui do lerdo. Você mostrar para ele que ele não é lerdo, que ele não é devagar e tal. E aí você sempre elogiar ele nessas situações. Caramba filho, você fez isso bem rápido. Ou não, você é muito rápido e tal, sabe? Você tentar afirmar ele nessas situações. Mas se de fato você perceber, ver que seu filho é lento e ele é devagar, você não vai falar isso para ele em hipótese nenhuma. O que você vai fazer é descobrir uma outra qualidade que ele tenha e de repente nem ele saiba que tenha e você fortalecer essa outra qualidade que ele tem. Sabe? Você estimular essa qualidade nele, você afirmar ela, elogiar a ponto que ele se sinta tão seguro na qualidade que ele tenha que o ponto que ele tem que não é tão forte não sobressaia. Então, com isso, você vai acabar ajudando a elevar a autoestima dele e aí ele vai se sentir mais confiante, vai ficar menos retraído, menos tímido e daí ele vai conseguir fazer mais amigos e se desenvolver de uma maneira melhor. Mas eu vou repetir aqui, sem colocar pressão e sem demonstrar muita expectativa porque isso só vai atrapalhar. Bora agora para a última pergunta que até está no título do vídeo e essa eu recebi várias perguntas sobre isso, mas eu separei três que abordam o mesmo assunto mas com perspectivas diferentes e eu vou dar uma resposta que vai abranger todas essas e todo mundo vai sair daqui sem dúvida. Vou ler aqui as três que eu separei. Todo cara que não é circuncidado tem fimose? Dá para ter vida normal sem cirurgia? É obrigatório todo homem fazer cirurgia de fimose mesmo não incomodando? Cara, tiveram muitas perguntas sobre essa questão de fimose, operar a fimose e aí na hora que eu fui começar a pesquisar o assunto para responder aqui com vocês fui trocar ideia com esse meu amigo que está no último ano de medicina e aí eu fui ver como nós somos tão desinformados de um assunto tão básico um assunto que, cara, quase a maioria, quase todos os homens passaram por isso ou tem uma certa dúvida em relação a isso, quando o cara olha para o pênis dele às vezes ele não sabe nem identificar se ele tem fimose ou não tem ou se é só a pele, o que está acontecendo e aí eu falei, gente, como nós somos desinformados mas isso vai acabar aqui agora nesse vídeo, beleza? Então, desde o começo, para ficar tudo explicadinho aqui existe uma pele que se chama prepúrcio que ela cobre a glande que a glande é a cabeça do pênis, então existe essa pele em alguns caras, mesmo com o pênis ereto, essa pele continua cobrindo a glande mas se ele puxar a pele para baixo, a glande fica toda amostra essa é uma situação outra situação que aí, essa situação é a fimose é quando essa pele não, ela tem como se fosse ou um anel na ponta ou ela é cônica e aí mesmo que o cara puxe essa pele, a glande não fica toda amostra ela não passa, essa pele não desce toda e a glande não fica amostra então isso é a fimose ela pode causar algumas coisas que é dor durante a ereção ou durante o ato sexual dificuldade de segurar a urina à noite quando está dormindo outra situação é ter uma secreção e um cheiro ruim no pênis e a outra é ter um sangramento por conta dessa laceração quando a pele rompe ali, pode sentir essa dor e ter um sangramento ter esse excesso de pele que mesmo quando o pênis ereto não aparece a glande isso não tem problema nenhum esse papo de que a glande tem que estar amostra quando o pênis está ereto isso é uma questão mais estética do que de saúde mas daí, se você quer fazer uma cirurgia para tirar esse excesso de pele aí é por sua conta o que realmente pode ser que precise de uma cirurgia seja a fimose e aí que é a questão de ter ou o anel na ponta ou essa pele cônica e por que que eu falei que pode ser que seja necessária uma cirurgia? porque alguns caras conseguem conviver normalmente tendo esse anel ou essa pele enfim, aí a questão é procurar um médico, nesse caso um urologista pra você fazer uma consulta e ver se o seu caso, se você tem a fimose se você só tem a pele grande, você não precisa procurar um urologista pra ver isso mas se você tem a fimose, é interessante você procurar pra você ver se é necessário você fazer essa cirurgia ou não se você tem alguma dessas características que eu falei tipo, tem a secreção no pênis, não consegue segurar a urina à noite e sente dores quando o pênis fica ereto ou no ato sexual provavelmente pode ser que você tenha a fimose e aí você vai no médico, nesse caso o urologista e ele vai te examinar e vai dizer se é necessário você fazer uma cirurgia ou não eu acho que eu consegui responder as três perguntas todo cara que não é circuncidado tem fimose? dá para ter vida normal sem cirurgia? não, não é todo cara que não é circuncidado que tem fimose o cara só tem fimose se tem o lance do anel ou a pele cônica que eu falei segunda pergunta, circuncisar ou não depois de adulto? isso vai depender se isso está te causando problemas ou não se você está tendo alguma daquelas dores e tal aquelas paradas que eu falei pode ser que você vai ter uma vida melhor se você fizer a cirurgia é obrigatório todo homem fazer cirurgia de fimose mesmo não incomodando? enfim, já está respondido também se você assistiu esse vídeo até o final coloca aqui embaixo vida normal que eu vou saber que você assistiu até o final me deu essa moral porque isso é muito importante para mim vocês assistirem o vídeo até o final comentar, curtir, compartilhar se você gosta desse meu conteúdo me ajuda a fazer o canal crescer porque assim eu vou ter como fazer vídeos ainda melhores e poder abordar mais assuntos do que eu já abordo aqui no canal, beleza? se você não me segue no Instagram me segue lá no Instagram para você me mandar as suas dúvidas lá quando eu abrir a caixinha de perguntas algumas dúvidas eu respondo direto lá nos stories e outras as mais importantes eu acabo trazendo aqui para o YouTube, beleza? então é isso! a gente se vê no próximo vídeo tchau! Tchau!